E com essa crise causada pelo coronavírus, o Banco Central revisou a projeção de crescimento da economia brasileira neste ano. Foi o primeiro relatório trimestral do Banco Central neste ano. A nova projeção de crescimento para a economia brasileira é de zero em 2020. A estimativa anterior era de 2,2%. A mudança ocorre a partir dos impactos que o novo coronavírus está causando nas economias do Brasil e do mundo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, revisou neste mês o crescimento global. E o Fundo Monetário Internacional, FMI, já havia feito o mesmo no começo do ano. Mesmo com a revisão de crescimento, o presidente do Banco Central defendeu a solidez do sistema financeiro nacional e disse que a instituição está tomando todas as iniciativas necessárias para enfrentar a crise causada pelo vírus. O Banco Central ressalta que continuará fazendo uso de todo o seu arsenal de medidas de política monetária, cambial e estabilidade financeira no enfrentamento da crise atual. Roberto Campos Neto falou ainda que o Banco Central tem mais de 360 bilhões de dólares em reservas internacionais para conter choques externos e está vendendo dólares para atenuar a cotação da moeda americana em relação ao real. Nesse cenário de crise é importante acompanhar os dados dia a dia. Os dados em tempo real passaram a ter maior relevância. Nosso cenário base ainda é que é uma crise temporária. Então nós temos ainda um período longo no resto do ano.